Olá pessoal, eu sou o JazzGhost E eu sou o Sherry E no vídeo de hoje, galera, estamos de volta em mais uma batalha de Lucky Block Como você sabe, aquele esquema de sempre Eu ganho e a Sherry perde Galera, vamos nessa, não vamos perder tempo, Sherry Vamos lá, o Lucky Block de hoje, Sherry, é o Lucky Block Snake, pessoal O que será que vai vir? Eu não sei, você também não sabe, talvez você saiba Tem uma cobra na minha bota Mas vai vir uma cobra nesse negócio Então beleza, então galera, vamos nessa Lembrando, são dois episódios no meu canal, duas batalhas aqui no meu canal Duas batalhas no canal da Sherry logo em seguida Então você já vai pro canal dela assistir E aí, se empatar em 2x2, vocês assistem o terceiro episódio também no canal da Sherry, beleza? Então vamos nessa, Sherry? Vamos nessa Vamos lá, Sherry Já começamos bem aqui, ó Que que é isso? Você tá doido Já começamos bem aqui, ó Olha, olha, mano Mentira, nem tá tão bem assim Caraca, mano Eu não sei o que esperar daqui, ó Vamos ver, ó Esse aqui Parece o Lucky Block O Lucky Village é normal Agora sim, hein, galera Agora a gente tá bolado Nossa, que porcaria, velho Que isso? Calma Que isso, mano? Armory de Silverfish Morre 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 Não, não Deixa eu ir pra lá, galera Vamos continuar abrindo aqui o nosso Lucky Block O que que é isso? Quê? Eu, hein? Que design estranho Então tá bom É Vamos lá Vamos lá Ó Aí sim, rapaziada Eu ouvi vantagem Faz o tempo que eu bando Não vai dar conta Vamos ver aqui agora Agora você vai ver comigo, meu parceiro Ah, moleque Tá Vamos lá Os pouquinhos a gente vai se armando, galera Olha 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 que interessante Vamos lá Vamos continuar Ó Aí sim Slime Tá precisando de um slime Lá no mundo de cheiro Não, mentira Não, 1.14 Nossa Parece interessante isso aqui, ó No Olha lá embaixo, galera Que da hora Eu vou usar isso aqui Mano, parece uma versão Tipo assim, galera Parece uma armadura de diamante Mas parece uma versão melhorada da armadura de diamante Até no design Design? Design, Thiago Que isso? Que que é isso aqui, mano? Rapaz Nossa Que viagem, mano Pera Passe Aí o bicho Que viagem, mano Que que é isso aqui? Pera aí É um bloco? Nossa, Thiago Você não sabe o que aconteceu aqui Muito louco o negócio Olha que interessante, mano Ok, ok Você ganhou um item Que vai me matar E Uma porrada Não, não é isso, não Maldade É uma maldade Isso Vou continuar abrindo aqui Galera Ó Aí eu vi vantagem, ó Mentira O meu é melhor Eu acho O meu é melhor Não tem quebo de proteção Não é não, viu, galera Essa aqui Não, ela Essa que tá protegendo mais Mas que tem mais encantamento Ah, eu não sei qual escolher Deixa eu ver isso aqui, galera Uh, isso aqui Isso aqui Isso aqui Tá bom, hein Deixa eu ver Ó, ó, ó Nossa, isso aqui é melhor, viu, galera Ó, aí sim, hein, mano Aí, Jazz Ghost No Cherry Oi Eu tô mandando set completinho De que? De uma armadura aí Nossa senhora É que rouba Eu roubo, eu roubo aqui O que é isso, mano? Faz Hã? Será que eu solto isso aqui no chão? Eu deveria ter feito isso, galera Eu não sei Que isso? Spining Ah, eu achei que era encantamento Ah, droga Vai me matar? Nossa, mano Eu perdi muito Pera aí, galera Por que eu perdi tanta proteção? É por causa desse capacete? Que isso, mano Tá, eu vou ficar com ele Não, tudo bem Tudo bem Ué Ué Mas você tá falando Eu não vou fazer, né, Shell Ué Você perdeu a proteção Oh, de novo Beleza, boa Tem alguma diferença? Será, galera? Ah Não, eu acho que não Beleza Último lucky block Que eu quebrei com a picareta Por que eu fiz isso? Galera Estou pronto Cherry, estou pronto Ah, peraí Peraí Caraca, mano Eu tô com esse kit quase todo Quem fez isso? Foi você Eu não Eu tô chegando na arena aqui agora Pronto pra dar um coro na Cherry Galera, lembrando Se você curtir o episódio Por favor, deixe seu like Se você quer Que tenha dois lucky blocks Na semana Duas partidas como essa Por valor Deixe seu joinha Beleza? E essa espada aqui Ela tá com problema de textura Lucky blocks de férias Lucky blocks de férias Vamos lá, Shell Vamos Vamos Três Dois Um Vai Ah, é? Eu também tenho aqui, ó Não funciona Eu não tô te acertando, não Agora acertou Tomaço de bom Que isso? Esse trem é É um fio de espina Ha, ha Que que é isso? Ah, não Que que é isso? Eu tô envenenada Eu também Morre, Cherry Calma Nossa senhora Ai, tô com slowness Ai 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 Tô chegando, Cherry Vem Vem Vai dar galera Com slowness Não dá pra chegar perto Ai, eu não consigo Droga, droga, droga Você tem espada? Tenho Não, mano Fiquei fazendo uma trocação De espada aí, Zé Ah Ah, mas eu não consigo chegar Vai, vai Vamos fazer uma trocação de espada Ué Esse trem não funciona, não Bora, bora Ah, eu não sei se eu tava perto Se eu tava longe Você tá cega? Não, eu tô agarrada Eu tô com slowness também Infinito Nossa Ah 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 Ah, meu Deus Meu Deus Não Não Caraca, que trabalho Que trabalho Meu Deus Que luta demorada, galera Maldito slowness Ó, ó Tchel Não vamos usar esse trem de novo, não Pelo amor de Deus Eu seria vencido Não vamos usar mais esse acid ball, não Pelo amor de Deus, mano Mas não foi isso, não Eu acho que foi, foi, não Não, foi o arco Ah, enfim Vamos lá pra próxima partida Pessoal Olha como é que o áudio da Cherry mudou Fala aí, Cherry Qual é Gente Desgosto no aviso Ela tava no lugar errado, pessoal Qual de errado Aí deu Ai Que lugar errado Sei lá Só sei que eu tô com náusea E os caramba Eu vou ter que pegar aqui um leitezinho Cheora, hein Desculpa, mano Não aguenta beber leite Eu não aguento mesmo Não, ficar tonto aqui, pessoal É verdade Olá, Peter Olá, Peter Eu não quero te matar Porque eu quero pegar suas armaduras, Peter Mas eu não te matar Peter Parker Oi? Peter Parker Jesus Que que é isso É um bicho feio Que isso? Armored Village Mas ele não vende nada de Armored Morri Ó, boa Morri Que isso? Você tá morrendo sozinho Tá, então deixa eu te tirar dessa agonia, meu amigo Tchau Eu acho que eu não Eu que tô tomando dano, galera Olha lá Que isso? Eu que tô mudando quando eu acerto ele Que você tá doido Ó Tá doido Isso aqui é bom, hein, galera Gostamos Olha, que doido, mano Que textura feia Ela é da hora, mas ela não tem a parte do meio Que parecia que tem dois machados Quando na verdade é só um Que que é isso? Para de me assustar, lá que bloco Vamos lá, galera Vamos trocar aqui, ó Ai, terrível, terrível Já estamos indo para mais um kit Ah, não Que isso, mano Olha o kit chegando, galera Uh Não aguento mais morrer Oxe, é, olha, hein Caraca, mano Olha, que isso Vamos ver O que que pega aqui, galera Olha, mano Isso que a gente não teve ainda, não, hein Ai, finalmente Será que é um cheirinho de vitória? Amém O que é isso? Alguém cancela o Gost Ai, mano Ah, que bonitinho Isso aqui é melhor, galera Isso aqui é melhor E é um roll isso aqui? Caraca, bicho Jesus Christ 30 milhões de Creeper Achei que era 30 milhões de dano Põe no Peace, por favor Ó, isso aqui é o quê? Ó, ele dá mais Nossa, isso aqui é bom, galera Sabe por quê? Ele tem 7 a menos de ataque damage Mas olha o reach dele Ai, gracinha O reach faz a diferença total, rapaziada O reach Quem que é o reach? Reach Reach Alcance 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 quem? De encontrar o biscoito na prateleira Gente, o Gost É doidão, né? Fausto Nada Nada Vem Vamos lá, Cheryl Eu tenho que ir a de você Caraca, mano Quanto remer, cara Remer, remer Ah, não é? Battlewags Remer, remer Remer, remer Remer, remer É isso a moto Toma aí, o parceirinho Por hora, galera Eu vou conseguir o que é o que eu tenho Oi Ô, Cheryl Eu tô bem, viu? Eu queria falar nada com você, não Mas eu tô falando aqui que eu tô bem, viu? Hum Espero que esteja mesmo Mano, por que os villagers estão tomando dano? Eu tenho algum efeito que faz isso, galera? Ah, pronto Sei lá, mano Ah, era só o que me faltou Ah, não Ah, não Não, não Isso é ruim demais, galera Vocês estão entendendo Mas eu tô com os movimentos Todos os reversos Pera, pera, pera Nossa, eu odeio isso, cara É o reverse jazz É, o reverse jazz É, o primeiro é o reverse jazz Aqui, mano Que isso Eu ia pra frente e ia pra trás Apertava pra trás Não, isso aqui não é melhor, galera Por causa do Ah, não Ataque tem a mídia maior também Deixa eu ver Essa boquinha aqui, mano Não, eu vou ficar com a minha, eu acho Nossa Eu acho que hoje Não vai ter pro Jesus Eu gosto da sua ingenuidade, Cherry Hoje não tem pra você Oh, minha filha Você não sabe o que eu tenho Que? Você não sabe o que eu tenho? Mas não sou eu Acusando o Gorp Galera Conseguimos mais alguns Lucky Blocks Oh, o loot dessa parada até que é bom O drop praticamente é só coisa boa É, assim Podia ser melhor, né? Mas é bom Vem cá, vem cá, vem cá Eu quero seu capacete Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Que isso? Vem cá, não, não volta aqui Morre Mano, ele não morre, mano Será que ele tem vídeo? Ah, mas também a armadura dele Ah, é um break Eu não vou conseguir não, galera Deixa pra lá Armadura um break, pô Eu não vou fazer nada Infelizmente Calma, que porcaria, velho O que foi? Droga, mano Eu tô sem picareta Ah, não, tem sim Nossa, esse daqui é muito melhor Tchau, tchau, tchau Vamos lá, galera Mais dois Lucky Blocks aqui pra rapaziada Lucky Blocks Último Lucky Blocks Cherry É muito divertido Uuuu Pera, não, não, não O que? Ah, eu não vou matar ele, galera Não adianta, velho Infelizmente Por que você matar ele, Jess? Porque a armadura dele é igual a minha Unbreakable Unbreakable Cherry Ah, é? Bom, pessoal Vou deixar a Nausea passar A gente vai pra batalha Já tamo no 1x0 Vamos pro 2x0 Então vamos lá, Cherry Tá pronto pra apanhar, Faye Tô pronta, vamos Vem Vambora, vem Mas vem com calma Vem tranquilo Que Cherry O que você arrumou? Ah, era só que faltava Ah, não, mano Que chato, velho Não, 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 não Olha ela aqui De gracinha Ah, você tá com a armadura Unbreakable Péssimo dia Péssimo dia Pra Jazz Goose Tô saindo, Passa Tô saindo, Passa Obrigado, obrigado, obrigado Aí eu posso te combar aqui, ó Tchá, blá, tchá, blá, blá Droga Amei Ah, não Ah, eu matei Como que eu se matou? Só a armadura O que? Dá pp em mim pra você ver Eu não acredito Essa armadura não é unbreakable não, filho Eu tô com ela aqui, ó Eu tenho essa armadura que você usou aí, ó Ah, não Tchau Galera Horrível Duas vitórias para Jazz Goose O rei da cobra Não 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 quero mais brincar com você Mas não tem nada a ganhar ainda, galera Agora nesse certo momento Apareceram aí do lado A continuação desse vídeo Com mais duas batalhas No canal da Cherry Eu não venci esse Lucky Block ainda A Cherry pode virar o jogo Eu não posso Então, assistam lá E vejam o que vai acontecer Deixem seu like no canal da Cherry Deixem aqui no meu também Tamo junto Até a próxima Falou e fui Tchau, pessoal Tchau, pessoal